Eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá Ao nosso amor o eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Caberá É o nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade De mar É o nosso amor 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 É o nosso amor